Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Montagem de Programas de Treinamento para Indivíduos Avançados. Vamos continuar, então, os nossos estudos e vamos analisar o artigo científico que nós começamos a analisar no vídeo passado. E eu falei para você que eu ia explicar como que foi a divisão do treinamento daqueles três grupos que os autores propuseram, 16 séries por semana, para cada agrupamento muscular, 24 séries por semana para cada agrupamento muscular ou 32 séries por semana para cada agrupamento muscular. Então, eu vou colocar aqui para você primeiro o grupo 16 séries, ok? Vamos lá. Segunda-feira, o treino A. Como é que foi? Supino reto com barra, 4 séries de 8 a 10 repetições. O crucifixo, 4 séries 8 a 10 repetições. Tríceps, polia, 4 séries 8 a 10. Agachamento, 4 séries 8 a 10. Cadeira extensora, 4 séries 8 a 10. Fechando aí o treinamento A desses participantes que fizeram 16 séries por grupamento muscular ao longo da semana. O treino B, que foi na terça-feira, acompanha comigo aqui, puxador costas, 4 séries de 8 a 10. Crucifixo invertido, 4 séries de 8 a 10. Rosca bíceps, também 4 séries de 8 a 10. Cadeira flexora, 8 séries de 8 a 10. Fechando o treino B. Repare que a cadeira flexora foram 8 séries, diferente dos outros exercícios até então. Na quarta-feira teve um descanso. Na quinta-feira eles retornaram e fizeram supino reto com barra 4 séries 8 a 10. Crucifixo, 4 séries 8 a 10. Tríceps, polia, agachamento e cadeira extensora também 4 séries de 8 a 10. Treino A, ou seja, repetiram o treino da segunda-feira. E adivinha o que aconteceu na sexta-feira? A repetição do treino B, que também fizeram lá na terça-feira. 4 séries de 8 a 10 para puxador, crucifixo invertido, rosca bíceps e também a cadeira flexora. Fechando então a semana desse grupo que fez 16 séries por grupamento muscular, beleza? O grupo que fez 24 séries, para a gente ser mais direto ao ponto aqui, também fez os mesmos exercícios. Lembra que foi na mesma ordem, com a mesma velocidade da ação muscular, nos mesmos intervalos, só porque o que mudou foi o volume. Repare que para supino reto, crucifixo, tríceps, polia, agachamento, cadeira extensora, 6 séries de 8 a 10 repetições, diferente do grupo 16, que foram 4 séries. No treino B, puxador costas, crucifixo invertido, rosca bíceps e cadeira flexora, só porque teve a diferença também no volume. 6 séries para puxador, crucifixo e rosca e 12 séries para cadeira flexora. Também descansaram na quarta-feira. O treino A foi repetido na quinta-feira. Supino reto com barra, crucifixo, tríceps, polia, agachamento e cadeira extensora. E o treino B foi repetido na sexta-feira, fechando, então, a semana do grupo que fez 24 séries por grupamento muscular. Beleza? E aí, claro, faltou o grupo 32 séries. Você já percebeu que também foram os mesmos treinos, na mesma ordem, com a mesma velocidade da ação muscular. Supino reto com barra, crucifixo, tríceps, polia, agachamento e cadeira extensora. Só que, diferentemente dos grupos anteriores, o volume foi maior, porque foram 32 séries por grupamento muscular. Você pode perceber que no treino A foram 8 séries para cada exercício, um bem alto, né? No treino B, puxador costas, crucifixo invertido, rosca, bíceps, cadeira flexora, que chegou a 16 séries nesse treino aqui. O treino A foi repetido depois do descanso na quarta-feira. Ou seja, na quinta, o treino A foi repetido. Supino reto com barra, crucifixo, tríceps, polia, agachamento e cadeira extensora. Enquanto que o treino B foi repetido na sexta-feira, com os exercícios que você está vendo na tela. Assim, temos, então, os três grupos. 16 séries por grupamento muscular, 24 séries por grupamento muscular e 32 séries por grupamento muscular na semana. Esses grupos repetiram esses treinos durante oito semanas. E os autores, então, analisaram a força muscular máxima dinâmica pelo teste de 1RM e a espessura muscular por meio de ultrassonografia. É importante salientar também que, dentro dessas oito semanas de treinamento, os participantes fizeram até a falha, com 60 segundos de intervalo entre as séries e 120 segundos, dois minutos nesse caso, entre os exercícios. E aí chegou a hora da gente analisar os dados, os resultados encontrados nesse estudo. Vamos lá, olha aqui comigo. Nessa tabela aqui, você pode acompanhar o teste de 1RM no supino, o teste de 1RM no agachamento. Grupo 16, grupo 24 e grupo 32 em ambos os testes. Os dados aqui antes do teste para cada grupo e os dados depois de oito semanas, after eight weeks, beleza? Olha só, o grupo que fez 16 séries por grupamento muscular, depois de oito semanas, teve um aumento de 23,6% na força máxima dinâmica testado pelo 1RM no supino, o teste de uma repetição máxima. O grupo 24 séries, 20,9% e o grupo 32, 28,7%. Essas foram as modificações percentuais que aconteceram no teste de 1RM no supino depois de oito semanas, grupo a grupo. Já para o teste de 1RM no agachamento, o grupo 16 teve um aumento de 16,6% na força máxima dinâmica em membros inferiores, pedido pelo agachamento. O grupo 24, 18,1%. E o grupo 32, 25,4%. Beleza? Essas são as informações percentuais entre antes e depois do treinamento para cada grupo, beleza? Então, fica com essa informação aí. Ou seja, isso se refere à força, à força máxima. Agora, nessa tela, se refere à espessura muscular, que tem vínculo com a morfologia muscular, com a hipertrofia. Vamos ver, então, o que aconteceu depois de oito semanas de treinamento com essas musculaturas aqui, bíceps braquial, tríceps braquial e pasto lateral para cada grupo, 16, 24 e 32. Vamos lá! O grupo que fez 16 séries por grupamento muscular, na musculatura do bíceps braquial, depois de oito semanas de treinamento, teve um aumento de 0,5%. O grupo 24, 1,3%. E o grupo 32, 3,1%. Se nós olharmos em termos percentuais, o grupo 32 séries por grupamento muscular na semana teve um aumento mais do que o dobro comparado ao grupo 24 e mais do que seis vezes comparado ao grupo 16 para o bíceps braquial. No tríceps braquial, o grupo 16 séries por grupamento muscular ao longo da semana aumentou em 0,8% a espessura dessa musculatura, tríceps braquial. O grupo 24, 4% e o grupo 32, 7%. Então, o grupo 32 teve um aumento quase duas vezes comparado ao 24 séries e teve um aumento de mais de sete vezes comparado ao grupo 16 na musculatura tríceps braquial. Eu estou apenas observando dados percentuais, ok? Não são estatísticos, análise estatística de significância. Isso eu já vou mostrar, beleza? Para o vasto lateral, o grupo 16 aumentou em 2,1%. O grupo 24, 5,6%. Mais do que o dobro do que o grupo 16. E o grupo 32, 9,4%. Quase duas vezes mais que o grupo 24. E aí é importante você parar e fazer uma reflexão. Eu estou falando que o grupo 32 melhorou duas, três vezes mais do que os outros grupos, seis vezes mais. Mas se você olhar todos os grupos, teve algum aumento. Ah, é 0,5%. Tá, mas é 0,5% em oito semanas. Oito semanas são dois meses. Se você pegar um ano inteiro, são 12 meses. Doze meses são seis vezes mais do que dois meses. Então, é a mesma coisa que esse grupo tivesse aumentado 3% da espessura muscular ao longo de um ano. Então, você precisa também ter essa visão crítica, que é muito importante. Não é porque um grupo foi superior ao outro que aquele grupo que levou a superioridade também não teve benefício. Isso é muito importante. Até porque esse gráfico mostra exatamente isso que eu estou falando para você agora. Olha que bacana esse gráfico aqui. Mostra a comparação entre os grupos. Aqui é a batalha do volume semanal nas variáveis analisadas. Então, vem comigo, ó. 1RM no supino, 1RM no agachamento, espessura do bíceps, espessura do tríceps e espessura do vasto lateral. Grupo 24 versus o grupo 16. Grupo 32 versus o grupo 16. E a comparação que eu queria ver quando eu já peguei o artigo. Como leitor, eu queria ver essa comparação aí. 32 com 24. Lembra do cabo de guerra da estatística que eu expliquei para você nos vídeos anteriores? Pois é, se você pegou bem aquela ideia, vai ficar fácil de entender isso aqui. Olha só, o ponto central que divide o cabo de guerra nas três comparações. Está certo? Os círculos na cor preta, nós temos aí o cabo propriamente dito, o cabo de guerra. São as linhas horizontais que têm um finzinho de duas linhas verticais. Se o círculo e o cabo de guerra passam para um lado e existe um asterisco, aquilo foi significante entre os dois grupos. Ou seja, houve diferença. Então, vamos começar a brincadeira aqui. Grupo 24 versus o grupo 16. Quando analisado a força no supino, a força no agachamento. Aqui, as duas variáveis de força muscular. Repare que, por mais que o grupo 24 conseguiu passar um pouquinho aqui, não foi significativo. Então, para a força muscular, tanto faz. Fazer 24 ou fazer 16. Para aumentar um RM no supino ou no agachamento, fazer 24 ou 16 dá na mesma. Agora, se a gente observar as espessuras musculares, está vendo que todos os três têm asterisco. E puxando o cabo de guerra para o lado esquerdo da tela, ou seja, para o grupo 24. O grupo 24 ganhou o cabo de guerra, ganhou a batalha. Esse asterisco significa um tamanho de efeito large. Large, yes. O que significa isso? Large, effect, size. Tamanho de efeito grande do inglês. Beleza? Então, o grupo que fez 24 séries por grupamento muscular, ao comparar com 16 séries por grupamento muscular, o grupo 24 ganhou do grupo 16 nessas espessuras. Porém, para a força, tanto faz. Então, já fica esse insight para você. 24 séries é superior a 16 séries para a espessura muscular medida por ultrassonografia. Para a força, tanto faz. Agora, vamos fazer a batalha do 32 versus 16. É uma batalha injusta, mas vamos lá. Olha só. Porque é bem interessante a gente analisar isso. Um RM no supino e um RM no agachamento, tanto faz. Por mais que o grupo 32 ganhou o cabo de guerra aqui, mas teve um tamanho de efeito muito pequeno. Então, não foi significativo. Então, para a força, segundo os resultados desse estudo, 32 séries ou 16 séries, tanto faz. Exatamente. Tanto faz. Então, 16 séries já é suficiente para se ter ganhos de força máxima. Essa é a informação bacana. Agora, para a espessura, bíceps, tríceps e vasto lateral, olha só o que aconteceu. Três asteriscos. Três asteriscos significa extremamente grande esse tamanho de efeito. Então, 32 séries foi muito superior quando comparado com 16 para o aumento da espessura muscular de bíceps, tríceps e vasto lateral. Então, 32 ganhou de lavada. Era esperado, né? Agora, a batalha boa, briga boa, é aqui, 32 versus 24. Essa é a batalha boa. Por quê? Porque 24 séries por grupamento muscular é um volume alto de treino. 32 séries é um volume alto para muito alto. Então, a gente pode também fazer já aquele remember, né? Do aumento linear do volume com o aumento da hipertrofia. Porque não significa que aumentar o volume ao infinito e além também vai causar aumento de força ou aumento da hipertrofia. Mas aqui foi bem interessante. Olha só. Igualmente, nas duas comparações anteriores, tanto para um RM no supino quanto para um RM no agachamento, fazer 32 séries ou 24 dá na mesma. Na verdade, fazer 16 já é suficiente, né? Agora, para as espessuras musculares, bíceps, tríceps e vasto, o grupo 32 ganhou. Ganhou com dois asteriscos em bíceps e vasto lateral, que significa muito grande tamanho de efeito. E um asterisco no tríceps, que é grande tamanho do efeito. Aqui é grande, aqui é muito grande e aqui é extremamente grande. Ou seja, 32 séries por grupamento muscular ganhou de 24. Olha que informação interessante. Então, olha só. Vamos refletir aqui. Para a força muscular, 16 séries é suficiente. Para a hipertrofia, se nós pensarmos pela análise da ultrassonografia, é necessário pelo menos 4 séries. Segundo esses autores neste estudo, beleza? Agora, se a gente olhar para os estudos anteriores, que equalizou o volume de treino, 15 séries para o grupamento muscular, mais ou menos 15 a 20 séries, é um bom volume para aumentar a espessura muscular. A questão aqui é porque os autores compararam grupo a grupo. Uma das limitações desse trabalho acadêmico, e é perfeitamente compreensível que exista essa limitação, é a comparação de apenas esses três grupos. Seria bacana, por exemplo, ter um grupo de 20 séries para o grupamento muscular. Um quarto grupo aqui. Mas claro que isso demanda estrutura, demanda recurso humano, dinheiro, claro. Depende de tudo isso. Mas já pensou se tivesse, por exemplo, aqui o grupo 20 séries ou o grupo 28 séries, e poder fazer essas comparações múltiplas? É muito bacana, ou até mesmo um grupo menor, um grupo 12 séries. Então, a gente precisa ter essa consciência do artigo científico. Até porque a literatura mostra que 10 séries por grupamento muscular ao longo da semana é suficiente para a manutenção da força, para a manutenção da massa muscular. Ou seja, meu querido amigo personal trainer, se você tem essas conclusões da literatura transitórias, de forma transitória, sobre volume de treino, frequência de treinamento, o que sobrou foi o quê? O que sobrou foi a periodização do treino. Esse é um papo para mais para frente, tá? Fica aí. Olha só. Eu quero mostrar para você aqui a relação do volume total de treinamento. Lembra? Séries vezes repetições, vezes peso do exercício, a carga externa, o volume total de treinamento. Olha que bacana essa informação aqui, que mostra o total de trabalho realizado pelos três grupos, do começo do programa até o final do programa, ou seja, do ponto zero até o ponto oito, oito semanas. O grupo que fez 16 séries por grupamento muscular, teve um aumento do volume total realizado em 17% na média. E essas bolinhas aqui, esses círculos, é cada participante. Perceba que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É cada participante. Então, eles ficaram muito próximos a esse percentual médio aqui de 17%. O grupo 24 séries por grupamento muscular teve um aumento de 25% na média. Veja que já tem uma oscilação maior entre aquele que conseguiu um percentual menor e aquele que conseguiu um percentual maior. Veja que tem uma letra A. O que significa essa letra A? Significa que foi superior, estatisticamente falando, ao grupo 16 séries. Ou seja, o grupo 24 séries teve um trabalho realizado maior do que o grupo 16, estatisticamente falando. O grupo 32, repare que teve um aumento de 37% ao longo de oito semanas. Veja que a dispersão aqui entre os elementos da amostra também é bem grande. Continua a letra A, ou seja, esse grupo claro foi superior ao grupo 16 e tem uma letra B. O que é essa letra B? Essa letra B significa que o grupo 32 realizou mais trabalho, teve um volume total de treinamento superior, estatisticamente falando, que o grupo 4. E se a gente fizer uma outra análise bem bacana, olha só, o grupo 16 séries por grupamento muscular teve um aumento de 2,1% na semana do volume total de treino. O grupo 24, 3,1%. E o grupo 32, 4,6%. Então, apesar do alto volume aqui, o que aconteceu sobre a progressão das cargas de treino ficou de forma controlada. O que resultou, né, que a gente viu ali sobre o aumento das espessuras muscular, inclusive comparando ao grupo 24. Essa informação é importante porque corrobora com a literatura no sentido de aumento do volume de treino, total de treino, seja pelo séries, pelo número de repetições, ou pelo peso levantado, movido, puxado, tem vínculo com a hipertrofia. Porém, aumentos exacerbados, ou este aumento de forma linear, sem controle, pode levar à exaustão, à fadiga e também à maior probabilidade de lesões. Isso não significa que vai acontecer lesões. Por isso, é muito importante o controle do treinamento. Nesse sentido, o que sobrou, então, personal? A periodização do treinamento. Eu vou mostrar para você, então, nos próximos vídeos, como que nós podemos fazer uma periodização para indivíduos avançados. Eu vou, claro, usar um exemplo para poder explicar para você. Ou seja, apesar de existir muitas discussões sobre fracionamento de treino, força e hipertrofia, o importante é a motivação para o cumprimento do programa de treinamento prescrito. E se você ficar aumentando o volume, dando sobrecarga para o seu aluno, a tendência é desmotivar, a tendência é baixar a aderência. Isso é muito importante. As oscilações de carga de treinamento. A literatura salienta a importância disso. E as oscilações de carga ao longo dos ciclos se faz jus à utilização da periodização do treinamento. Nós vamos discutir, é claro, nos próximos vídeos. Combinado, então? Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Tchau.